Meus amigos, hoje é domingo. Conosco hoje a vereadora Camila Cavalcante em quatro tempos. No primeiro tempo, a vereadora Camila Cavalcante diz que a palavra de ordem é gratidão. Vamos ouvir Camila Cavalcante. Bom dia, bom dia a todos os amigos e amigas aqui presentes, bom dia à imprensa, bom dia a todos que nos acompanham. Gostaria também hoje a minha fala, é bem breve, e apenas de gratidão. Gratidão por ontem receber em nossa residência um pouco mais de 400 amigos. Gratidão, meu amigo Joto Hélio, é algo que nós precisamos carregar sempre. E é bem como a Vossa Excelência colocou, fico muito feliz quando a gente consegue levar realmente benefícios para as comunidades, que as pessoas nos recebem com sorriso, que as pessoas nos recebem olhando nos nossos olhos e dizendo, valeu a pena. Eu, então, não vou ter em você, mas estou satisfeita com o seu trabalho. E isso também eu preciso agradecer a gestão do Vitor Valim, do prefeito, ao qual prometeu na minha região, quando esteve comigo e já foi cumprido uma parte. E como ontem eu bem coloquei, estou com a mesma esperança que as pessoas, de que a segunda parte será realizada. Então, eu agradeço realmente a todos que estiveram presentes, agradeço a gestão, por, aos pouquinhos, estou conseguindo mostrar também o nosso trabalho. Ontem, esteve na minha casa o deputado Salmito e os assessores do deputado, futuro deputado, ex-senador Eunício Oliveira, ao qual também estamos, junto com a gestão, apoiando os candidatos. No segundo tempo, a Camila Cavalcante volta aqui ao programa e diz que, aprovado o empréstimo que a Prefeitura quer fazer na CAF, ela acredita que melhorias virão para os bairros periféricos de Calcaia. Mais uma vez, aqui no programa, Camila Cavalcante. Vereadora Camila Cavalcante. Bom dia, bom dia a todos os colegas, bom dia à imprensa aqui presente, a todos que nos acompanham através das redes sociais. Presidente, ontem tivemos a reunião com o procurador, doutor Kudeberg, com o secretário, doutor André, ao qual foi explicado todo o destino realmente desse empréstimo. Então, é de extrema importância, realmente, antes que a gente vote, saber para onde que vai estar destinados os gastos com esse empréstimo. Então, foi muito bem explanado, tiramos quem estávamos presentes, acredito que tirou todas as dúvidas, o secretário deixou bem claro, e o meu voto também é favorável, acreditando que, de fato, será realizado tudo o que foi dito pelo doutor André ontem na nossa reunião. Então, assim como nós, vereadores, como eu, espero que seja realizado, concretizado, o povo espera mais ainda. E nós estamos aqui para acreditar que a tarefa vai ser cumprida para a melhoria do nosso povo. Porque as pessoas que estão precisando, realmente, de melhorias nos seus bairros, olham também pela nossa região, mas, como sempre digo, somos vereadores de toda a calcaia. Então, que, de fato, seja feito tudo o que foi passado para nós ontem nas salas das comissões. Então, presidente, essa é a minha fala de voto favorável, acreditando 100% na fala do secretário André, na apresenta que estava o Diego e o procurador Doutor Cudenberg, ao qual tem sido uma pessoa excepcional nesse nosso município de Calcaia. Muito obrigada. Terceiro tempo, volta a vereadora Camila Cavalcante. Ela disse que o vereador, como ela também, está na cama para criticar, fiscalizar, pedir e também parabenizar. Com vocês, Camila Cavalcante. Então, a sua fala, meu querido colega, J. Alto, é verdadeiramente também a minha. Porque é gratificante e nos mostra e nos dá mais força para estar nas ruas. Hoje, ontem, como eu bem coloquei para o deputado, eu deixei muito claro e fiz, e tive como obrigação de prestar conta do meu mandato, porque eu deixei bem claro que as pessoas estão com esperança e eu também estou com essa esperança. E que em um ano e nove meses já estamos conseguindo, eu tenho certeza que juntos, com eles eleitos, nós iremos conseguir mais coisas também para as regiões. Como eu bem coloquei ontem, pedi desculpas às regiões às quais eu ainda não consegui chegar, meu presidente Danilo. Mas estou lutando e tenho certeza que irei alcançar alguns benefícios em outras regiões que eu ainda não cheguei. Então, meu muito obrigada. Obrigada, obrigada a todos que estiveram presentes, obrigada aos secretários que estão também nos atendendo, a gestão que está realizando o que está sendo prometido nas comunidades. Sei que tem dificuldades, temos no nosso dia a dia as nossas reclamações, isso é normal e isso é fato. Mas também estamos aqui para cobrar, fiscalizar e fazer acontecer. Muito obrigada a todos, um bom dia. E finalizando o programa de hoje, a Camila Cavalcante volta aqui pedindo iluminação para a areninha da Tabubinha. Finalizando o programa, Camila Cavalcante. Discuti, presidente. Discuti o meu. Presidente, nosso requerimento aqui, mais uma vez, sobre essa questão da iluminação nas areninhas. Eu acho que já tem quase um mês ou mais que a gente vem falando e não está sendo resolvido o problema. Então, eu gostaria também de ter uma resposta, porque não sou eu, a resposta não é para mim, a resposta é para a população. Eu vejo, sempre estou falando, vejo meus colegas falando. Então, por favor, Diego, leve lá também o meu recado, para a gente ter uma resposta sobre essa iluminação nas areninhas, certo? Aqui a solicitação do requerimento de hoje é quando eu já falei várias vezes e estou colocando o mesmo requerimento até, também na areninha da Tabubinha. Muito obrigado, Camila, muito obrigado a você, internauta. Amanhã a gente volta aqui na TV Calcaia com mais informações para você. Inscreva-se no nosso canal, dê um like nesse vídeo, compartilhe à vontade o nosso trabalho. Se quiser falar com a gente, interagindo, nosso telefone e o WhatsApp é o 986444005.